Olá meus alunos do terceiro ano, aqui é o professor Ramim Pereira, vamos iniciar a explicação do capítulo 9, a última parte do assunto de evolução do terceiro ano, onde nós vamos estudar o capítulo de tempo geológico e evolução humana, o capítulo 9, do qual tem uma atividade, tem atividade este mês que está terminando, como teve um dia que não teve aula, eu estou voltando aqui com a explicação deste capítulo, então este capítulo tem dois tópicos, tempo geológico e evolução humana, o tempo geológico vai explicar a formação da terra, baseado na sua formação inicial, como era antes e está atual, a explicação mais aceita que a terra é formada, era formada sem divisões, as placas eram unidas, chamada de pangéia e com o passar de vários anos, ela foi se dividindo, as placas tectônicas foram se movimentando e no final formou os continentes que tem atualmente, 5 continentes, inicialmente ela só tinha a laurásia e a gotsuana e foi aparecendo outras, as placas foram se dividindo até que elas ficaram bem separadas, formando 5 continentes, e essa é a explicação mais aceita para a formação da terra e também dos seres vivos, na sua divisão e movimentação na terra, que antes ele poderia movimentar-se pela superfície, se andar pela parte de água, com essas placas foi se formando, foi os mares e rios foram tomando a parte que estava juntas, e aí ficou mais difícil, e aí ficou mais difícil a movimentação, só através da navegação, e os tempos geológicos são tempos que analisam a formação desde o início, são tempos, são tempos muito longos, e há horas, meses, anos, ou décadas, são poucos, aí os cientistas formularam os períodos mais longos, como por exemplo, eram, eras, períodos, épocas e idades, os eram, é período de grandes mudanças físicas e biológicas ocorrendo no planeta, aí existe os eram, ardeano, arqueano, dividido em eras, que é, ecoarqueano, palentoarqueano, mesoarqueano, neoarqueano, são esses nomes que você já viu na parte de geografia, inicialmente aqui, pela, pela formação, tem esse grafo aqui mostrando, e inicialmente, existe só a presença de cionobactérias que ficaram registradas nos estomatólicos, que vemos hoje, e aqui tem alguns desenhos mostrando a presença de, como eram alguns seres vivos há 20 tempos atrás, uma reconstituição na realidade, que não tinha como tirar fotos, aí diz aqui, ó, 40 milhões de anos atrás, havia invertebrado marinhos, que depois tinha a reconstituição do arco, este era o que? esse ciclo, considerado um dos primeiros tetrápodes, ou seja, aqui tinha quatro patas, e aqui a reconstituição da, da floresta, no período carbonífero, e aí está aqui a continuação, depois dessa formação, período arqueano, onde tem esse estomatólico, que eu já falei, tem o período o período proterozoico, neste período aqui, presença da fauna, e de edicária, composto de metarotósgo, animais com células organizadas de tecidos e órgãos, essa imagem aqui, aí depois vem o período paleozoico, o mesozoico, o mesozoico já é o período que aparecia os dinossauros, isso há 199 milhões de anos atrás, e 65 milhões de anos atrás ele foi extinto, depois vem os primeiros maníferos há 62 milhões de anos atrás, e há 7 milhões de anos atrás os primeiros hominídeos, hominídeos que são os da linha dos homo sapiens, que somos nós, que ficaram, começaram a andar sobre pés, os bípedes, e esse esquema aqui está voltado mais para a parte de geografia, agora a gente vai iniciar a parte dos primatas, a ordem dos primatas, logo em seguida, então vamos continuar, agora nós vamos ver o tópico, a linhagem dos primatas, primatas é a linhagem, ou a ordem, ao qual nós pertencemos, fazendo parte, onde existem muitos animais que têm características parecidas com seres humanos, por exemplo, há hábitos arbóreos, ou seja, vivem sob árvore, apresenta manhos e pés pensíveis, ou seja, tem a capacidade de pegar, segurar, possuir, principalmente pela aquisição do polegar, o polegar foi que dá habilidade aos primatas, principalmente dos seres humanos, mas tem a habilidade de colocar uma agulha, pegar uma linha na agulha, pegar, de fazer objetos com clã de precisão, isso principalmente por causa desse dedo polegar, porque sem ele, se você for analisar, sem o dedo polegar, você não consegue fazer muita coisa, então são essas características, os primatas são divididos em dois grupos, os prossímios, que nele tem o lêmuris, loris e taça, são primatas pequenos, de dieta bem generalista, apresenta focinho longo, cérebro pequeno, eles são encontrados na África, na Ásia e na ilha de Mandagastá, esses artrópodes apresentam cérebro relativamente grande em relação à face, eles são divididos em artrópodes, e aqui é o outro grupo, as artrópodes, ta aqui, que são bugio, micoleão dourado e macacos são exemplos, já são maiores do que os outros, e tem os, esses grupos é subdividido em os catarines e os catarino, que é o Gibeão, Baduíno e Bonobo, eles são parentes próximos dos nós seres humanos. Veja aqui a genealogia ou filogenia que está incluindo os hominídeos no qual nós fazemos parte, ver os lembros, loris, taça, macaco do novo mundo, macaco do velho mundo, Gibeão, orangotano, gorila, chimpanzé e bonobodo, aí tem os hominídeos no qual nós pertencemos. Um exemplo de hominídeos é o ser humano, além da nossa espécie, outras espécies de hominídeos já existiu, no entanto, foram extintas. Algumas das características são comuns aos hominídeos, como andar bípede, ou seja, sob dois pés, coluna vertebral ereta, ausência de cauda, cérebro proporcionalmente grande, ossos do maxilar e mandíbula menores e tratam de gestório curto. Acredita-se que o andar bípede sustentado foi selecionado durante a evolução, pois permitiu que o ser humano pudesse andar sob as pés. Com isso, as mãos ficam livres e tornaram-se úteis para carregar alimentos, além de demandar um menor gasto de energia. Essas são as características do grupo que está incluído nós, seres humanos. E a genética dos primatas. Com a evolução da tecnologia, principalmente do aparecimento microscópico, que permitiu visualizar as células e análises também bioquímicas, principalmente quando vai fazer a parte do DNA, isso houve uma evolução de que os seres humanos e alguns primatas, principalmente com o chimpanzé, o homem, na parte genética do seu genoma, que tem noventa e nove por cento de DNA, a base mentória genada dele é igual a do chimpanzé. Aí, sendo assim, não é que o homem se evoluiu do chimpanzé, mas ele tem um ancestral comum, características que levam aos cientistas a indicar que eles têm muito parentesco com os seres humanos. E veja aqui outra filogenia separando os seres que pertencem ao grupo dos primatas. O chimpanzé e o bonobu estão próximos aqui nessa filogenia, o gorila, os homens, que no caso é o nosso grupo, aí tem o orangotango, o gibeão, aí no outro aqui que já tem o chimpanzé de novo, já com a mudança, o bonobu, o gorila, o orangotango e o gibeão. Então eles têm um ancestral comum, ou seja, para a ciência eles não é que eles sejam parentes, mas tem características e leva a crer que durante muitos anos houve uma mudança que chega a concluir-se e que eles têm características que podem ter um ancestral comum principalmente de parentesco. Evidência tem indicado que o chimpanzé e o bonobu são mais próximos dos seres humanos do que outros artrópodos do velho mundo. Acredita-se que o ancestral também andava sob os tornozelos e tem originado os seres humanos e os chimpanzés e o gorila. O ancestral comum dele, isso para a ciência leva em consideração muitos anos. A história evolutiva dos seres humanos. Vimos que os homens ainda provavelmente se separaram dos gorilas e chimpanzés entre 8 a 5 milhões de anos. Aí baseado em que eles tiram essas conclusões? baseado em fósseis que eles encontram. Se achar uma parte do corpo, por exemplo, o crânio, eles chegam à conclusão pelo tamanho do crânio que espécie era essa e que parentesco tem que ser os humanos. Então o fósseis adribudomínido, o primeiro que foi encontrado é chamado Órion tulgenensis, descoberto no Quênia. Na África também foi encontrado um feno da mesma grupo. E as duas espécies têm um gênero comum. Aí tem um gênero australopithecus. Essa explicação vai estar mais aqui melhor para nós vermos aqui numa tabela que tem aqui embaixo mostrando esses grupos com as suas características. Aqui ó. Aqui ó. O homensapis é esse último aqui. Aqui tá as características. E os que estão mais em cima são os mais longe dele com relação à idade e as suas características. Por exemplo. O homens abelis. Datação dele. 2,4 milhões a 1,4 milhões de anos. Distribuição. Qual é a área que ele ficava? Leste e sudeste da África. Qual é a altura que ele tinha? Um metro. Veja como ele era muito pequeno. Esse aqui é um dos ancestrais mais próximos de nós seres humanos. Ao crânio. Ele. Uma coisa que é muito importante é o tamanho do crânio. Ou seja. A capacidade do crânio aqui no mar. Seiscentos centímetros cúbicos. Ou seja. Como se você for pegar um litro. Se fosse. Seiscentos ml. De. 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 De líquido. Ou massa. Aspectos físicos. Braços. Proporcionalmente. Longos. Face. Pequena. Nariz. Largo. E mandíbula. Pequena. Aí tem aqui os outros grupos. Cada um aqui vai tendo uma característica maior do que a outra. O homo. Huda. Huda. Fens. Serensis. Por exemplo. Ele tinha. De. 1,5. Métro. De altura. Já era um meio metro maior do que o outro grupo anterior. Aí vem aqui. Vem. A questão do crânio. Sempre se você olhar aqui o crânio. Ele vai aumentando essa tabela aqui ó. Aí quando chega aqui no. 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 No homo sapiens. Que somos nós. Nosso crânio. Varia de. 1.200 a 1.700 centímetros cúbicos. Mais do dobro do primeiro do grupo aqui. Nossa. E vamos ver também aqui algumas características. Por exemplo. Vamos pegar aqui o homo erectus. Que esse foi o primeiro que começou a andar a pé. Corpo robusto. O crânio achatado. Faço saliente. Mandíbula robusta. E dentes menores do que os homo habilis. Vou pegar aqui outro grupo. O. 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 Fazer muito importante para você entender as diferenças com relação à linhagem dos seres humanos. Isso tudo era feito e estudado através dos crânios, que o crânio é a parte do corpo que mais demora a se decompor. E principalmente se ela recebe sedimento, ela vai permanecer por muitos anos, ou se petrificar e virar um fóssil. Basicamente, são as características aqui, por exemplo, esse homem de Deus do Dental, ele já tinha algumas ferramentas. Essas ferramentas foram muito importantes também para a sua sobrevivência, porque eles aprendiam a caçar, a se defender. Olha aqui, olha aqui, a questão. Vê as características, como tem muita aparência dos seres humanos. Nós atual, e esses grupos aqui, todos eles foram os extintos, os que tem mais próximo do... Olha, esses aqui são os primeiros, como era aqui, aqueles primeiros que usavam selopitecos. Veja que eles eram pequenos. Aqui tem outro, a condição de luz, aqui, aqui, no caso, sempre a fêmea, ela era menor do que o macho. E, basicamente, vamos finalizar aqui, para ver a parte dos seres humanos com relação à sociedade. Porque o ser humano... Vou falar aqui um pouquinho mais tarde da alimentação dos seres humanos com relação ao cérebro. Como o cérebro, ele é um órgão que gasta muita energia, de 25 a 30% do que nós temos de utilizamos de alimentos, e ele pode utilizar cerca de 25% de toda a energia que vem dos alimentos. E o homem aprendeu a necessidade de alimentação, de sobrevivência, e ele foi se aprimorando com técnicas de caçar, de armas, e foi sobrevivendo. E é com isso, pela explicação da ciência, que o homem e os seus ancestrais chegaram a estar até hoje. O domínio, por exemplo, da agricultura, pecuária, ele permitiu alimentos ricos de carboidratos, proteínas e gorduras, calorias que pudessem estar disponíveis ao grupo dos seres humanos. E aqui é importante essa questão da alimentação. E vamos ver aqui a questão da sociedade humana. O ser humano sempre, ele há essa necessidade de ter contato, de conversar, de estar um próximo do outro. Um ser humano não é para viver sozinho, não tem como, pelas suas características, desde as suas origens, sua cultura, e com isso forma a cultura, que é passada para os seus descendentes. Por exemplo, os indígenas têm sua cultura, os negros têm sua cultura, que é passada de geração para geração e como se fosse uma herança dessas espécies de seres humanos. É claro que os seres humanos estão bem diversificados, mas esse é o resultado da mistura das raças, de África com Europa, e vai formando essas etnias diferentes. Então, pessoal, estamos finalizando aqui. Agradeço a todos pela atenção e chegar até o final do vídeo. Não sei se vai ficar muito longo, mas acredito que deu para explicar pelo menos uma parte. Qualquer dúvida, eu estou aqui no grupo para tirar e vocês podem participar perguntando.